Recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo muito legal do filme Luca no Minecraft E vocês apoiaram muito, o vídeo foi bem Então hoje eu separei pra vocês 3 Addams que saiu recente do Minecraft Bedrock Pra mostrar pra vocês as coisas que tem nela Lembrando que eu vou deixar pra vocês o download na descrição, tá? Então se eu esquecer de mostrar algo, vocês podem baixar e ver Olha só, já tô aqui com as 3 Addams instaladas do meu Minecraft E eu vou começar mostrando por partes pra vocês não ficarem perdidos, tá? Ok, peguei aqui os itens da primeira Addams que a gente vai tá testando Deixa eu até colocar no Game Mod 0 pra testar tudo certinho E essa Addams eu já começo utilizando o cajado que o Luca usa no filme E pelo que eu vi, pra gente conseguir fazer esse cajado A gente precisa encontrar esse minério de cristal aquático E pra você conseguir pegar os itens dessa primeira Addams Você vai dar o comando FUNCTIONLUCASSTORMOD Nisso a gente ganha o minério de cristal aquático O cristal aquático, que já é o minério assado E logo com ele você consegue fazer o cajado Pelo que eu vi, se eu pular na água Eu consigo ter os poderes do Luca debaixo d'água Eu só não consigo usar a forma dele, como vocês podem ver Mas eu consigo respirar Fora que eu nado muito mais rápido do que o normal Só usando esse cajadinho E nessa mesma Addams, a gente tem aqui alguns spawners Que eu vou tá mostrando pra vocês Primeiro temos aqui o spawner do Luca, galera Nossa, esse Luca, ele ficou muito grande Será que se eu bater nele, ele me ataca? Eu acho que não me ataca não E se eu jogar ele pra água, será que ele vira? Não, ele não se transforma naquela criaturinha Mas o primeiro bichinho que eu tenho pra mostrar pra vocês É esse Luca Olha que legalzinho que ele ficou Eu não sei se vocês gostaram muito Mas comenta pra mim o que vocês acharam Essa aqui é a forma do Luca normal E essa daqui já é a forma dele transformado Fala se não lembra muito aquele filme Trolls Aquele filme que eles ficam tristes quando eles não cantam Eu acho que lembra muito Mas ó, Luca na forma normalzinha dele E esse aqui é o Luca transformado Quando ele fica debaixo d'água Forma debaixo d'água e forma humana Ah, como que eu pude me esquecer? Tem um Alberto aqui também Qual é a tua, estúpido? Olha isso Ele ficou muito legalzinho também Só que lembra muito a Luca, né? Não ficou muito diferente não, na real E se eu tacar ele na água Será que ele se transforma? Não, não se transforma E aqui tem a forma dele Que é a forma que ele fica debaixo d'água Oh, ficou muito legal a do Alberto Gostei demais também Ficou muito bacana O que vocês acharam? Olha isso, cara Ficou muito legal de verdade Temos aqui um gato Eu não sei por que a gente tem um gato Ah, esse aqui é o gato Julia, não é? Se eu não estiver errado É o gato do pai da Julia Aquele que não gosta deles Quando eles se transformam E tem aqui o peixinho A Mona Lisa Eu não lembro desse peixe não Vocês lembram dele? Eu juro que eu não lembro desse peixinho aqui Mas em geral Esses daqui são os itens da primeira Adam Pronto, já tô com a segunda Adam instalada E pelo que eu vi Essa daqui já é um pouco mais realista Pra começar Eu ganho o bastão do Luca Deixa eu ver o que acontece Quando eu pulo debaixo d'água com ele Uh Olha isso Tipo, ele não me dá um poderzinho De respirar debaixo d'água Mas quando eu clico com o segundo botão Ele arremessa as coisas Ele arremessa o bastão na real Ele não arremessa as coisas E parece que é um bastão muito forte Porque eu matei uma lula Só com duas tacadas Será que eu consigo matar um afogado com ele? Vamos testar Tem um afogado perto de mim aqui Cara, eu não sei se é muito forte Mas eu sei Eu consigo ficar tacando esse bastão Sem parar Olha que é pilão Igual eu falei Não é igual o outro Esse daqui Ele não me dá um poder De respirar debaixo d'água Ou dá Eu não tô vendo Não, realmente não dá Ou pode ser que esteja dando conflito E com essa addon A gente pode estar se transformando No Alberto, cara Olha que legal Só ficou um pouco bugado aqui a skin Porque eu usei várias addons, tá? Mas realmente eu virei o Alberto aqui Caramba, o Alberto ele ganha um coração a mais Deixa eu ver aqui debaixo d'água Como é que fica? Ah, ele não pode respirar debaixo d'água Na verdade A addon realmente é meio bugada Então o que eu vou fazer Pra vocês verem certinho? Eu vou dar Effect Alexei Invisible Nisso eu consigo ficar invisível E olha que legal, cara É realmente o Alberto A gente virou o Alberto no Minecraft Qual é a tua estúpido? Vamos pular na água Pra gente ver se eu consigo respirar com ele É, não dá pra respirar com o Alberto não Mas é muito legal, cara Ele fica realmente parecido Será que não tem a forma do Alberto normal? Vamos ver Vamos ver a Daniela Essa aqui é a mãe do Luca Se eu não tiver errado Olha que legalzinho que ficou ela Será que essa aqui é a mãe do Luca? É a mãe do Luca, não é? Ou eu tô muito errado? Comenta pra mim, gente Eu não tô lembrando muito bem agora Que faz muito tempo que eu assisti o Luca Mas se eu não tiver errado É a mãe dele Gente, que legal que ficou De verdade Eu queria... Eu acho que ficaria melhor ainda Se tivesse a versão deles É... Humanos E também a versão deles É... A versão deles do mar, sabe? Bom, temos aqui a Julia Oi, a Julia Não, a Julia tá bem alta aqui Porque ela não... No filme vocês sabem que ela é muito baixinha A Julia, acho que ela não vai ter nenhum poderzinho não, cara Nem de nadar nem nada Deixa eu ver aqui Porque a Julia, ela é humana, né? Ela não tem nenhum poder assim específico Ela... Nada rápido Isso é o poder Isso é o poder Temos o Lorenzo Que é o pai dele Se eu não tiver errado Certo? O pai do... É o pai do Luca Eu acho que é, né? Ou não? Eu não me lembro muito bem agora Mas eu acho que esse Lorenzo É o pai do Luca E eu acho que o Lorenzo Acho que ele vai nadar rápido, não? Por ele ser antigo É, ele não nadar rápido É, ele é igual aos outros Temos o Luca A versão humano Ah, esse aqui ficou realmente parecido com o Luca Gostei Ficou muito parecido E temos a versão dele De monstrinho Debaixo d'água Que bacana Dá até pra gente replicar Tipo assim, ó Ele tá aqui agora, né? Na forma humana E se eu plano água Ele vira aqui O humano Agora se ele voltar pra cima Ele vira aqui O humano de volta Ô, Luca Ficou legal esse Gostei, gostei, gostei E tem a Mona Lisa aqui também Dá pra edificar com o cubo da Mona Lisa? Meu amigo Eu virei um peixinho, galera Literalmente Eu virei um peixe Não é brincadeira Virei a Mona Lisa, cara Virei o peixinho Debaixo d'água E como eu tô invisível Realmente parece que eu virei ela Dá pra fazer vários vídeos Com isso aqui, cara Dá pra fazer várias historias Dá pra fazer uma coisa muito legal Usando essa Adam Lembrando que o download Das três Vai tá Na descrição pra vocês E agora a terceira Adam Mas não menos importante É a que eu acho Mais realista De todas Só pra gente começar Eu vou começar Pegando aqui O Alberto Normal Olha como é que ficou Isso daqui, galera É realmente O Alberto Desenhado, cara Olha isso Ficou muito bonito Lembra muito Eu quero ver o Alberto Criatura e o Alberto Normal Olha isso Meus amigos Essa daqui Eu acho que é a melhor Adam das três O único problema dessa É que a gente não vira o Alberto Isso aqui A gente spawna ele no mapa E dá pra bater nele? Deixa eu ver se dá pra bater Nossa, ele é muito forte Até perdi o lugar Que a gente tava Mas vocês viram Dá pra bater realmente no Alberto Deixa eu ver aqui Esse tapinho aqui, ó Toma, Alberto Acertei Eita, o bichão fica bravo Deixa pra lá Tá brincando, Alberto Calma, calma, calma Aqui, ó Coloquei até da outra forma Aqui, ó Pronto Puxi, por quê? Por quê? Por quê? A forma normal dele Tá com cauda? Pera aí E se ele pular na água? O que acontece? Pera aí Eu vou jogar ele pra água Vai lá pra água, Alberto Vai lá pra água Vai pra água É, ele não é empurrado Eu achei começados aqui Mas em a lista Se a gente colocar o Alberto Dentro da água Ele vira a criaturinha, né? E se for Ué, ele tá virando animal Bungou agora Ah não, aqui, ó Tem um Alberto normal Vamos lá Colocar ele debaixo da água Não, ele fica um Alberto mesmo Eu achei que se ele ficasse Dentro da água Ele viraria esse monstrinho E fora a versão humana Mas não Temos aqui a Julia Nossa, a Julia Ficou muito real O único problema É que essa daqui é muito alta E a Julia Como é que vocês sabem, né? É pequeno Mas ficou muito legal Isso também Eu gostei, cara Temos o Luca Com a caldita Olha que bonitinho, cara Eu queria estar jogando Debaixo da água Mas acho que eu não vou conseguir Tem como empurrar ele? Não, não tem Uxi, ele tá flutuando aqui, véi Como assim? Pera aí, pera aí, véi Isso aqui tá errado O Luca tá flutuando Deixa eu colocar a forma dele Normal mesmo Ah, não Esse aqui ficou muito bonitinho Até uns negocinhos Que ele tem na bochecha Do filme Colocaram aqui Nessa Adam Eu não sei vocês Mas eu achei que essa terceira A Adam tá dando de 10x0 Porque ela tá muito bonitinha Tem a Mona Lisa Que é o peixinho, cara E olha aqui Se a gente for comparar Olha a diferença das Mona Lisa Essa aqui é a que a gente Tinha mostrado antes E essa daqui é a 3Dzona Que a gente acabou de pegar Dessa Adam Muito bonita E temos o Luca Na forma criatura também Olha que legal que ficou dele Essa não teria diferença Dos dois looks Porque tem um Luca criature E tem um Luca caude Eu não sei De verdade Qual a diferença dos dois Vamos fazer um combinado, gente? Eu vou deixar pra vocês Os downloads na descrição Comenta pra mim Qual das três você gostou mais A primeira Adam A segunda Ou essa última terceira Que foi a Adam Que eu achei mais realista Entre todas O único ruim É que a gente não consegue Juntar as três Senão buga muito, né? E olha que legal O Luca lá de fundo Que show, cara Ah, e deixa ideias Pra gente também Porque dá pra fazer muito vídeo Com essa Adam de Luca Deixa eu ver